Rossano e eu viajamos durante a pandemia. Foi tudo tranquilo e nos sentimos seguros. Acompanhe dicas de como viajar na pandemia e não se esqueça de curtir este vídeo, de se inscrever no canal e de clicar no sininho para receber notificações dos novos vídeos que postarmos. Saindo de Alfareta, foram mais de 24 horas para chegar em nosso destino. Goiânia, capital do estado de Goiás, no centro-oeste do Brasil. Entre alterar a alimentação de antes de voar, ter tudo o que precisamos no voo, nas bagagens de bordo, nos preparamos para essa viagem pelo menos uma semana antes. Assim que passamos pela segurança, nos dirigimos diretamente para o terminal E, mas não havia nada aberto lá. Está tudo fechado aqui. Terminal vazio, né? É 18. Não tem um restaurante aberto. Seguimos então para o terminal D, onde pudemos tomar uma cerveja e fazer uma refeição antes do voo. Vai aí, então, uma dica importante de perguntar ao agente de check-in, quais são as opções dentro dos terminais. Olha, tem um lado lá de fora. Hora de preparar e organizar os bagulhos para o voo. Lembre-se de tirar fotos para documentar o momento. Se você é usuário do Google Maps e Google Fotos, você pode acompanhar sua viagem por meio do timeline. Logo depois, seguimos para o terminal E. O free shop deste lado estava fechado. Se quisesse comprar alguma coisa, teria que ser no terminal D antes de vir para cá. Não se esqueça. O que comprar aqui não faz parte de sua cota do free shop no Brasil. Como a Delta estava bloqueando os assentos centrais das fileiras do meio, marcamos o assento do lado esquerdo e do lado direito das centrais. E com isso, tivemos quatro assentos para nós dois. A minha tela estava doidinha. Acendia a luz, mudava de canal, chamava o comissário e várias outras coisas mais. Portanto, mudei para o próximo assento. Fiquei feliz com as medidas tomadas pela Delta para a nossa segurança. Ah, Roçana, saiu correndo. Não, vou filmar. Está lá na frente. Vou dar lá agora. Eu ainda vou demorar um pouquinho. O aeroporto de Guarulhos é bem grande e tem várias opções de alimentação e coisas para fazer. O serviço de internet é de graça por duas horas. Outra coisa a se notar é que você só pode entrar na área segura três horas antes do seu voo. Alguns lugares não aceitaram o meu cartão American Express, porém, pude usar cartão de débito. Isso aconteceu em vários lugares durante a minha estadia no Brasil. Nem todos os cartões são aceitos nos estabelecimentos, então leve o cartão de crédito, que não tem taxa internacional, e o cartão de débito, e ande sempre com dinheiro. Mais uma alerta. Preste bastante atenção que o seu portão de embarque pode mudar a qualquer momento. Meus voos foram cancelados várias vezes. Agora me lembrei porque é importante ter um agente de viagens. E lá vou eu para Viracopos. Esta perna da viagem é mais cansativa, juntada à ansiedade de estar chegando em casa. Ao chegar em Viracopos, vindo de Goiânia, lembre-se que a área internacional só abre três horas antes do voo. Eu deveria ter ficado dentro da área doméstica. Então, a dica é, se você for fazer essa conexão de Goiânia para Fort Lauderdale em Viracopos, e for pegar um voo muito cedo, meu voo foi às 14h20, eu cheguei aqui, era aqui. 15h40, mais ou menos, o que aconteceu foi o seguinte, eu saí da área doméstica, do hall principal do aeroporto, que eu vim aqui, para entrar na área internacional. Na hora que eu cheguei na área internacional, só abre três horas antes do voo, ou seja, agora eles estão atendendo o voo de Lisboa, então eu tenho que ficar do lado de fora. Lá de fora, tem até um lugarzinho legal, France Café, tem mais outros dois cafés ali, só que as opções são muito poucas, de comida e tudo mais. Então, eu deveria ter ficado ali no doméstico até umas seis e meia, sete horas, a hora que abria o internacional, e depois entrar no internacional. Ou seja, sairia do doméstico nessa hora, por volta dos sete, para entrar no internacional, e eu não sei quais são as opções do internacional, vou olhar lá agora. Nunca voei para esse aeroporto, então está aí uma dica, se você for pegar esse voo cedo demais de Goiânia, seja lá a cidade que você for. Então, uma outra dica, estou em Viracopos, então, que nem sempre quis dizer que estou tonto em Toronto, estou virando o copo em Viracopos. Viracopos, mais uma vez. Ok, a continuação lá dentro. Entrei para a área internacional, onde apenas havia também dois restaurantes abertos. Pude passar pelo free shop e aí esperar três horas pelo voo. Na hora que os agentes de embarque apareceram, dei um tempo para eles se organizarem e atender os primeiros passageiros. Fui lá conversar, soube fazer um upgrade que era 320 dólares, ou mudar o meu assento para uma melhor opção. Eu sou muito grato a este agente que me marcou no assento do meio, onde não tinha mais nenhum outro passageiro. Fiquei confortável durante todo o voo. No desembarque nos Estados Unidos, por ter o Global Entry, passei pela imigração em menos de cinco minutos. E após pegar as balas, a alfândega foi ainda mais rápida. Nós pousamos no Terminal 4 e tive que andar até o Terminal 1. Havia um ônibus, porém, tinha perdido ele por alguns segundos. O meu voo da Southwest era uma hora da tarde, e ao chegar ao check-in, pedi a agente para adiantar meu voo, porém, custaria muitos pontos. Ela então me deu a dica de entrar no aplicativo para fazer a mudança da minha passagem, e com isso, ainda peguei 1.500 pontos de volta. O trabalho de agente aéreos tem sido muito difícil, com estresse da incerteza e corte impessoal. Em todo momento, percebi que estão fazendo o possível para atender bem os passageiros, e sou muito grato a isso. Foram 15 dias bem agitados. Comemoramos o aniversário de nossa neta. Tivemos também tempo para criar alguns episódios. Entrevistamos Ian Bayok, um dos maiores nomes da gastronomia mundial na atualidade, e alguns de seus empreendimentos. Conheci o Grá Bistrô e Grá Rooftop. Fomos também à sorveteria A Lata, que com um jeitinho regional, se tornou mais um passeio saboroso. Em Pirinópolis, cidadezinha histórica e turística em Goiás, encontramos com nosso amigo Inaudi, no loft Quinta do Rosário, para conhecer esse empreendimento construído por ele. Logo depois, ele nos levou para conhecer o Parque do Coqueiro, também em Pirí, forma carinhosa que todos chamam a cidade. É um complexo de cachoeiras imperdível. Por último, voltando à Goiânia, visitei o The Rock Steak House, casa noturna com temas sobre rock'n'roll e decoração dedicada à história do rock. Aguarde os novos episódios, curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal e clique no sininho para receber notificações de quando nossos vídeos forem postados. Tchau, tchau.